1, 2, 3 indiozinhos 9 indiozinhos, 10 no pequeno pote E eu navegando pelo rio abaixo Quando o jacaré se aproximou E o pequeno pote dos indiozinhos Quase, quase virou 1, 2, 3 indiozinhos 4, 5, 6 indiozinhos 7, 8, 9 indiozinhos 10 no pequeno pote E eu navegando pelo rio abaixo Quando o jacaré se aproximou E o pequeno pote dos indiozinhos Quase, quase virou 1, 2, 3 indiozinhos 4, 5, 6 indiozinhos 7, 8, 9 indiozinhos 10 no pequeno pote E eu navegando pelo rio abaixo Quando o jacaré se aproximou E o pequeno pote dos indiozinhos E o pequeno pote dos indiozinhos E o pequeno pote dos indiozinhos Quase, quase, quase virou 1, 2, 3 indiozinhos 4, 5, 6 indiozinhos 4, 5, 6 indiozinhos 7, 8, 9 indiozinhos 10 no pequeno pote E eu navegando pelo rio abaixo Quando o jacaré se aproximou E o pequeno pote dos indiozinhos Quase, quase virou 1, 2, 3 indiozinhos 4, 5, 6 indiozinhos 7, 8, 9 indiozinhos 10 no pequeno pote E eu navegando pelo rio abaixo Quando o jacaré se aproximou E o pequeno pote dos indiozinhos Quase, quase virou 1, 2, 3 indiozinhos 4, 5, 6 indiozinhos 7, 8, 9 indiozinhos 10 no pequeno pote Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto